Fala galera, aqui quem fala é a K310 trazendo mais um vídeo, hoje vamos fazer um vídeo de slime, de slime, vamos fazer, fazer slime, vamos fazer slime, vamos comprar, nossa isso é pesado Esses daqui são os de misturar, você bota um pacotinho, daí bota água Hum, é azul, parece pouquinho, mas diz que é para misturar em 2 litros de água Vamos testar se esses pozinhos que tem para vender nas lojas de brinquedos de criança, ficam realmente um slime bom Tá parecendo quando a gente faz gelatina, né Kau Kau Vamos lá Kau, vamos misturar Tchau 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 Olha que legal A gente quer testar se o slime de preparar vai ficar com a mesma consistência do slime pronto Sabe que eu acho que não, o que que você acha Kau Kau? Eu não sei 15 minutinhos, vamos esperar A gente já esperou uns 15 minutos, mas ele ainda está bastante mole Está virando slime, mas ainda não endureceu, né Kau Kau? Mostra aí, vamos esperar mais um pouquinho Galera, slime é slime mesmo, não grudar na mão, ó Vou mostrar aqui Daí é fácil para tirar Ó, é só fazer isso Fica limpinha a mão, né Kau Kau? Uhum Então tá Vamos ver o slime que veio no pozinho para mistura do slime Vamos botar a mão aqui, Kau Kau Você vai Olha só, ele até ficou slime, mas bem líquido Galera, para vocês verem como esse slime preparado ficou mole Olha só, largando um bichinho aqui Ele afunda todo e sai grudento Já no outro slime, Kau Kau Já no outro slime, Kau Kau Boa Mas é que não é que boa, é que ele é duro, maciço, tipo Mazena E se não viu o vídeo da Mazena, vai, ele está aqui na descrição também Se inscreve e deixa o like Então galera, esse foi o vídeo Até o próximo vídeo aqui do Kau Kau Tchau 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 Tchau